A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, apertem o comando registrar presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, em audiência pública, o papel das comunidades terapêuticas na recuperação dos dependentes químicos e comemorar os 50 anos da instalação da primeira comunidade terapêutica no Brasil. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 4.757, de 2017. Declara de utilidade pública o Grupo Asas, Amigos Sempre Amigos, com sede no município de Ubar. O relator da matéria opina pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Ah, sim, desculpa. É verdade. Desculpa, a votação é nominal. Salvo a emenda nº 1. Então, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Ana Paula? A favor, sim. Deputado Gustavo Mitri? Meu voto é sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei nº 4.757, de 2017. Esse voto não é nominal. Então, os deputados que permaneçam... É? Não. Ah, está. Como vota a deputada Ana Paula? Sim. Deputado Gustavo Mitri? Meu voto é sim. Aprovada a emenda. Projeto de lei nº 4.807, de 2017. declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Vida Viva, com sede no município de Juiz de Fora. Esta presidente, relatora da matéria, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei. Como vota a deputada Ana Paula? Sim. Deputado Gustavo Mitri? Meu voto é sim. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago a deputada e ao deputado se alguma matéria ser apresentada nesta fase, algum requerimento. Não? Então... Passa-se a primeira fase da terceira fase da reunião, que compreende audiência pública para debater o papel das comunidades terapêuticas na recuperação dos dependentes químicos e comemorar os 50 anos da instalação da primeira comunidade terapêutica no Brasil. Então, gente, antes de eu fazer minhas considerações, eu vou convidar as pessoas que estão aqui para comporem a mesa. Gostaria de estar chamando a doutora Márcia Maria Milanês, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O doutor Romulo de Carvalho Ferraz, advogado e procurador de justiça aposentado. Fernanda Pinto Araújo, representante da Federação das Comunidades Terapêuticas Católicas do Brasil. O deputado federal Eros Biondini, por favor. Diego Alves Aguiar, presidente da Associação de Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais, Comunidades Terapêuticas. Marcione de Moura, vice-presidente da Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil. A PETE. Também gostaria de convidar o senhor Billy Pena, delegado regional da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas Católicas. Ela não, não é? Hoje eu estou muito feliz... Existe a presença do deputado Cássio, também é membro da comissão. Hoje eu estou muito feliz com a realização dessa audiência pública tão especial e também com a presença de convidados tão ilustres aqui na nossa mesa e de cada um de vocês que vieram. Tanta gente que veio de longe para estar aqui nessa manhã comemorando os 50 anos e debatendo também assuntos importantes. Assuntos que eu diria que são até vitais para a continuidade do trabalho das comunidades terapêuticas. De acordo com os estudos da Universidade Federal de Santa Catarina, em 1968, a primeira comunidade terapêutica no Brasil foi implantada com o nome Movimento Jovens Livres e foi fundada pela Ana Maria Brasil. Já em Minas Gerais, a fundação da primeira comunidade ocorreu em 1971 com o nome Desafio Jovem Peniel pelo pastor Reuel Feitosa. Atualmente, são quase 2 mil comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil e algumas delas celebram convênio com o poder público, comprovando a efetividade e reconhecimento do trabalho realizado por elas. Em março deste ano, o Ministério da Cidadania anunciou a realização de contratos com mais 216 comunidades terapêuticas para ofertar tratamento gratuito em todo o Brasil, acarretando no aumento de mais 4 mil vagas para a recuperação de dependentes químicos. Essas medidas foram tomadas com o objetivo de proteger a vida e a saúde, com foco em prevenção, cuidados, tratamento, reinserção social de pessoas com dependência química. Hoje, conforme eu já até comentei na última audiência pública, eu sou delegada de Polícia de Carreira e nós realizamos, lá em Juiz de Fora, um estudo muito minucioso, onde nós constatamos, infelizmente, que cerca de 90% dos homicídios envolvendo jovens estão relacionados às drogas, de alguma forma, ou ao comércio, ou ao uso de drogas. E cerca de 80% dos demais crimes também, como violência contra a mulher, roubo, furto, dentre outros crimes também. Então, assim, esse é o tamanho da importância desse eixo tão significativo na luta contra as drogas, que é a recuperação do dependente químico, e mais do que isso, é a possibilidade de reinserção social dessas pessoas. Eu acho que isso ainda está faltando muito. Que as próprias comunidades tenham a possibilidade de estarem, de alguma forma, ajudando mais na reinserção social desses indivíduos. Para quê? Para que eles não voltem, não recaiam ali na questão do uso de drogas. Então, assim, nós estamos aqui com vários convidados especiais. Não vou me delongar mais, porque nós temos muitas pessoas aqui que podem falar conosco assuntos importantes nesse dia de comemoração. De comemoração, mas que nós não podemos deixar de discutir as questões fundamentais para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigada a todos. Gostaria de convidar também para compor a mesa o pastor Jânio Luiz de Miranda, que está aqui presente. Cumprimentar também a doutora Luísa, que chegou a estar aqui conosco. Pode-se assentar aqui conosco também. Gostaria de passar a palavra à deputada Ana Paula, para fazer suas considerações. Bom dia a todas e a todos aqui presentes, os convidados da mesa e também toda a população mineira que nos acompanha ao vivo através da TV Assembleia. Hoje é um dia especial que esta comissão se propõe a comemorar os 50 anos de fundação, vamos assim dizer, num trabalho tão importante que vocês, as comunidades terapêuticas, desenvolvem. E que nós vamos aproveitar também desse momento para deixar a nossa mensagem a toda a sociedade mineira, especialmente ao nosso governo de Minas Gerais, que nós acreditamos nessa política pública importante, capaz de recuperar cidadãos e cidadãs, e que não pode ficar esquecida dentro da contextualização da reorganização da reforma administrativa do Estado. Nós estamos aqui já há algumas semanas na Assembleia Legislativa debatendo com profundidade a questão da reforma administrativa. A nós, que compomos essa comissão e que temos responsabilidade social, nós sabemos da importância da boa estruturação da política sobre drogas e acreditamos na necessidade de um destaque e de uma priorização dessa política dentro da estrutura do governo. Na última audiência, quem acompanhou nos viu discutindo essa reestruturação e buscando consolidar esse espaço de atuação da política sobre drogas, garantindo a sua subsecretaria para que, de fato, possa se dar o trabalho naqueles cinco eixos que nós trabalhamos aqui no governo, que é o eixo da prevenção, do tratamento, da reinserção social, da repressão e também da questão do financiamento. Então, são partes importantes dessa política. A mesa, hoje, ela é constituída de pessoas envolvidas com essa causa e que, historicamente, podem nos mostrar os resultados do trabalho que as comunidades terapêuticas desenvolvem e que, em especial, eu acompanho já há algum tempo, e acredito muito. Então, nosso objetivo hoje, além de festejar, de comemorar, é fazer uso desse espaço da Assembleia para sensibilizar também o nosso governo em prol dessa política que é tão importante. Nós vamos fazer a escuta de todos os componentes da mesa, mas também queremos abrir para que vocês, que estão na lida diária, cotidiana, com as pessoas, com a organização das comunidades terapêuticas, a gente ver alguns avanços, no nível do governo federal, por exemplo, não podemos negar, há um avanço nessa pauta, e um possível retrocesso aqui no Estado. Então, nós queremos muito que vocês também possam fazer uso desse espaço aqui para nos ajudar nessa sensibilização tão importante que a política merece e que todos vocês, pelo trabalho histórico que desenvolvem, também merecem. Então, nesse sentido, saudar a todos e abrir a palavra para que possamos, o quanto antes, aprofundar nesse debate e fazer com que cada um de vocês tenha aí condição também de fazer uso desse espaço aqui, que é um espaço importante da participação das pessoas. O pastor Jânio, eu tinha chamado ele para compor a mesa, acho que ele não ouviu, já veio. Eu gostaria de registrar a presença. Eu mencionei aqui, no início, que a nossa primeira comunidade terapêutica ocorreu em 1971, pelo pastor Reuel Feitosa. Então, gostaria de registrar a presença aqui e agradecer do filho dele, o Renê Pires Feitosa, que veio aqui para prestigiar essa homenagem. Obrigada. Também gostaria de convidar para compor a mesa a senhora Fabiana e Alessandra Rodrigues, que veio representando a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas do Estado. Eu passo a palavra ao deputado Gustavo Mitter. Bom dia a todos. Hoje é uma data muito especial a todos os militantes desta causa, que se transformou numa epidemia nacional e se cada um de nós continuarmos dando uma cota de contribuição, eu não tenho dúvida nenhuma que ameniza a dor dos familiares, a dor de todos os que de alguma maneira sofrem com essa epidemia que assola todo o nosso país. Eu gostaria de parabenizar nesta data principalmente a todos os membros que atuam nas comunidades terapêuticas. Sem vocês, o que seria de nosso país? Que sem vocês, o que seria sem as frentes do terceiro setor, o que seria do governo? O governo já demonstrou que é incapaz de conter o avanço dessa demanda tão importante. E as comunidades terapêuticas, eu não tenho dúvida nenhuma, que elas fazem, elas suprem a demanda que o governo deveria suprir. E contem com o nosso esforço, com o nosso trabalho, para que se dê mais condições as comunidades terapêuticas de efetivarem a cada dia mais esse trabalho tão bem feito que tem sido realizado em todos os municípios de nosso estado. Não vou me alongar muito, porque tem várias pessoas para falar e nós temos que adentrar ainda na temática de hoje. Muito obrigado a todos e tenhamos um bom dia. Agora nós vamos ouvir o deputado federal, Eros Biondin. Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa ocasião tão especial. E estou aqui formalmente e oficialmente representando a Câmara dos Deputados na pessoa do presidente Rodrigo Maia. Quero saudar os componentes da mesa, a nossa deputada delegada Sheila, deputada Ana Paula, deputado Cássio, deputado Gustavo Mitri, quero cumprimentar a nossa desembargadora Maria Milanês, nosso querido Romulo Ferraz, o Diego, que preside a Associação das Comunidades Terapêuticas, aqui a Fernanda representando também a Associação das Comunidades Terapêuticas Católicas, doutora Luísio, que representa aqui o Conselho, da Luísio Andrade, o pastor Jânio, a Fabiana, o nosso Billy da FEBRACT, cumprimentar todos vocês, o nosso deputado Cláudio do Mundo Novo, abraçar todos vocês, dizendo que essa sessão solene foi muito feliz, essa iniciativa realmente ela demonstra o poder que as comunidades terapêuticas têm quando mobilizadas de mobilizar também os seus representantes, vocês bem lembram, há poucos dias atrás nós estávamos ali na Câmara dos Deputados, considerada a sessão solene que atraiu o maior número de pessoas, de participantes no plenário Ulisses Guimarães e foi realmente algo que teve uma repercussão nacional, tanto é assim que além dessa iniciativa tão feliz da deputada delegada Sheila, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em São Paulo, outros deputados estaduais estão tendo essa iniciativa e apresentando requerimentos semelhantes para não perdermos esta data dos 50 anos da fundação da primeira comunidade terapêutica. Parabéns, deputada delegada Sheila, e nas minhas palavras aqui eu quero exaltar realmente o trabalho realizado por vocês que aqui estão. Como bem disse a deputada Ana Paula, todos que compõem a mesa aqui, de alguma forma, são pessoas envolvidas nessa causa, são pessoas militantes nessa causa, sensíveis a esta causa e, de uma certa forma, conhecedores dessa causa. Mas nenhum de nós se compara a vocês que no dia a dia recebem homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças dependentes das drogas. E, cada caso, uma vida, uma família, uma realidade. necessidade. Vocês são aqueles que podem realmente nos dar o feedback de como estamos atuando e trabalhando. Não somos nós que devemos propor em primeiro lugar soluções para as políticas públicas de droga. São vocês, as comunidades terapêuticas, aquelas que realmente vivem o seu dia a dia acolhendo, acompanhando, não só os seus jovens dependentes químicos em recuperação, mas as famílias que ficam também participando desse processo. Eu posso dizer, deputada, tenho 30 anos que deixei as drogas. 30 anos. a partir daí, fiz dessa causa um sentido de viver também para mim. Eu tenho a alegria de ter aqui mesmo nesse plenário, além do projeto Mundo Novo Sem Drogas, aqui representado por aqueles que fazem parte da comunidade Mundo Novo, eu tenho aqui pessoas ligadas a mim diretamente, que vieram, deputado Gustavo, trabalhar no meu gabinete como assessores e que são ex-dependentes do CRAC. A mais, vamos dizer, emblemática e conhecida é a nossa querida Patrícia Magalhães, que completou nesses dias 10 anos sem CRAC. A Patrícia Magalhães devia ser como que um cartão postal nosso, de vocês. Por quê? Porque, há 10 anos atrás, a mãe dela nos procurou, Patrícia pesando um pouco mais de 40 quilos, morando no lote vago, na pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte, entre a vida e a morte. Muitos companheiros dela morreram, que moravam também no mesmo lote vago. E a Patrícia veio, foi encaminhada para uma comunidade terapêutica, ali ela se recuperou, resgatou todos os valores possíveis, mãe de quatro filhos, a Patrícia voltou, começou a trabalhar, estudar, estudar, e se tornou uma grande agente de abordagem, chegando ao ponto de ser convidada pelo governador a ocupar o cargo mais alto de política pública em Minas Gerais, subsecretária de política de drogas, vocês sabem, e o único caso no Brasil de uma pessoa que teve naquela condição ocupar e ser valorizada com esse cargo. Então, aqui está a Patrícia, ali está o Júlio, que é assessor e colaborador, também ex-dependente de Crack, João Ebert, ex-dependente de Crack, que trabalha no meu gabinete, está aqui a Gimene, que podia levantar a mão, a Gimene, ela foi presa, uma pessoa poliglota, fala polonês fluentemente, fala inglês fluentemente, uma pessoa formada em administração, tem outros cursos superiores, e o Crack, a cocaína, não escolhe, não segrega por classe social. ela foi presa e no Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade, nos conheceu, resgatou a sua vida, sua dignidade, hoje está, já cumpriu a sua pena, está de volta à sociedade, e tudo isso mostra... 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 é a prova viva do que vocês estão fazendo, do que vocês estão construindo. Contra fatos, não tem argumentos. Como podemos imaginar que, diante de tantos testemunhos, e ao mesmo tempo, trouxe aqui a nossa deputada delegada Sheila, de tantos dados claros ligando o uso das drogas à morte de jovens, aos crimes, aos homicídios, ao número de presos, hoje, ao volume de pessoas ocupando as UPAs e as unidades básicas de saúde. Em Belo Horizonte, no Carnaval, mais de 80 overdoses. Eu quero aqui também fazer um alerta pela precariedade da política de drogas na nossa capital. precariedade da política de drogas na nossa capital. Bem que nós nos colocamos à disposição do prefeito, assim que ele foi eleito, para ajudá-lo. Não tivemos sequer um retorno da ligação. Está tão claro, diante dos dados alarmantes, do que o uso de drogas está fazendo com a nossa sociedade e do potencial que vocês têm. As comunidades têm de recuperar os nossos jovens que nos deixam indignados como as pessoas podem, hoje, gastar o seu tempo, parlamentares, inclusive, propondo leis para liberar as drogas, para descriminalizar as drogas e fazer apologia ao uso de drogas. Não dá para nós entendermos. por isso, essa homenagem é mais do que justa e importante. Queira ela ecoar ao Palácio do Governo para que o nosso governador, a quem tenho apoiado, reflita humildemente e veja o equívoco monstruoso de desfazer uma estrutura de política de drogas em Minas Gerais. Enquanto o Brasil aumenta o seu investimento em nível federal, enquanto a frente parlamentar no Congresso Nacional está, mais do que nunca, em sintonia com o governo federal e os investimentos estão aumentando para as comunidades terapêuticas, a estrutura está aumentando nesse projeto tão importante aqui em Minas Gerais. Parece que até foi quase que um erro de escrita do projeto, porque não tem sentido acabar com a Subsecretaria de Política de Leónica. Tinha que ter uma Secretaria de Prevenção e de Recuperação aqui no Estado de Minas Gerais. Então, ficam aqui minhas palavras, minha saudação. Eu queria muitos amigos nominar a todos, mas não tem necessidade mesmo dizer que ninguém é bom sozinho. Aprendi isso com o Padre Jonas na Canção Nova. Ninguém é bom sozinho. Parabéns a vocês que amadureceram como segmento e hoje a gente vê uma unidade muito maior, porque muitos dos atrasos que tivemos na política pública de drogas se deveu às divisões internas e às vaidades que, graças a Deus, foram superadas. Boa sessão, felicidades, parabéns. Meu abraço à nossa deputada delegada Cheira. Deputado Eros, só um adendozinho aqui na sua fala, um reforço. Nós temos, inclusive, aprovado uma audiência pública nesta comissão para debater justamente o impacto no Carnaval, que nós também tivemos retorno e as pesquisas nos mostraram o quão frágil está essa política. Então, só para poder já te antemão te convidar também para participar conosco. Muito obrigado, estarei aqui. Meus parabéns, deputado Eros, pela fala. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu, que já sou admiradora do trabalho dele há muito tempo, como cantor, como pessoa, e dizer que estamos aí, de mãos dadas, você lá em Brasília, a gente aqui no estado de Minas Gerais, fazendo esse trabalho aí. eu tenho certeza que nós teremos resultados positivos. Se Deus quiser e Ele quer. Amém. Muito obrigada pela participação também. Agora, eu gostaria de ouvir o doutor Rômulo de Carvalho Ferraz. Bom dia a todos. eu gostaria de saudar, inicialmente, os nossos parlamentares, que compõem aqui a comissão, a delegada Sheila, a deputada Ana Paula, o deputado Gustavo Mitri, todos os três parlamentares de primeiro mandato, e que nós temos a felicidade de termos amizade há mais tempo com todos eles, e, com certeza, os três. é uma aquisição muito importante aqui para o Parlamento Estadual, porque todos têm trabalhos muito consolidados naquilo que eles se dispõem nas suas diversas áreas, e, com certeza, nesse tema, inclusive, da política sobre drogas, trarão uma contribuição imensa. Saudar também o nosso querido deputado Eros Biondini, que foi também meu colega de secretaria no Poder Executivo, também um antigo amigo lutador da causa das comunidades terapêuticas, a minha queridíssima amiga, colega desmagadora Márcia Milanês, amiga de mais de 30 anos, com quem mantemos aí, desde então, uma relação fraternal, saudar o pastor Jânio, o doutor Aloysio, que aqui está, e também todas as comunidades terapêuticas, na pessoa do nosso presidente, o Diego, e saudar cada um de vocês que temos aí uma convivência de muitos anos. Fico muito feliz de estar aqui nesse ato solene de comemoração aos 50 anos de existência da primeira comunidade terapêutica, e eu, ao longo dos anos, tenho 30 anos, fiz 30 anos de Ministério Público no ano passado, e é claro que conhecia o trabalho dessas comunidades, mas no período em que tive a alegria e a satisfação de exercer a Secretaria de Defesa Social durante três anos, aí sim eu pude conhecer mais a fundo não só o trabalho institucional que é realizado pelas comunidades terapêuticas, na vertente da política sobre drogas como um todo, sobretudo, não só no trabalho de prevenção, mas também no trabalho na ponta de atendimento de indivíduos das mais diversas naturezas do ponto de vista social, e eu pude perceber ao longo desse período que o poder público, ao longo dos últimos 20 anos, houve soluções ou encaminhamentos legais que criaram uma política que, de certa forma, conflitaram com o trabalho das comunidades terapêuticas, mais notadamente a chamada luta antimanicomial que foi se traduzindo em normas, em leis e também em atos normativos da União, dos Estados, e isso tem se colocado sempre como uma sombra, talvez, a esse trabalho que é desenvolvido pelas comunidades. Mas eu pude perceber que, nos últimos anos e ainda neste momento, o trabalho desenvolvido pelas comunidades é fundamental no enfrentamento da questão, porque o poder público, embora tenha esse discurso da luta antimanicomial, ele não se programou ou não se aparelhou para a realização desse atendimento, nem em nível municipal, nem estadual e nem federal. E, muitas vezes, o trabalho é feito única e isoladamente pelas comunidades terapêuticas. Em certos momentos, nós temos instrumentos que dão condições materiais para esse trabalho. Aqui em Minas Gerais, nós já tivemos o cartão Aliança, que, infelizmente, foi praticamente extinto, os convênios que são realizados através da SUPOD, e agora, mais recentemente, na União, a Senad tem, de fato, acelerado a possibilidade de transferência de recursos para as comunidades terapêuticas. Nós enfrentamos aqui em Minas, e eu acompanhei isso, porque eu, inclusive, estive também, assim como estive no governo Anastasia como secretário de Defesa Social, no governo anterior, eu estava na Casa Civil como subsecretário de Relações Institucionais, mas houve um agravamento dessa convivência, porque houve um crescimento muito grande daqueles que eram representativos dessa chamada luta antimanicomial dentro do poder executivo, e aí, de fato, as comunidades tiveram um período muito difícil, de muitas realizações de auditorias que criaram muitas dificuldades, algumas, ou sei até, que fecharam, e foi uma dificuldade muito grande de vocês sobreviverem até aqui, neste momento. E agora, infelizmente, como um fator ainda mais preocupante no âmbito da reforma administrativa, que nós temos que ter também a consciência que, de fato, o Estado, de muito tempo, atravessa uma posição financeira, econômica, estrutural, muito difícil, que está se agravando, e eu acredito que este ano vai ser um ano ainda mais difícil, mais duro, mas que a reforma veio para a Assembleia, talvez em muitas áreas não houve um debate mínimo com aqueles que conhecem ou representam institucionalmente cada um dos setores, e, no caso das comunidades terapêuticas, ao salvo engano, a pretensão da reforma é transformar a política sobre drogas, reduzir lá uma superintendência, não é nem a subsecretaria. E o que é pior, parece que a previsão orçamentária deste ano, que já era muito reduzida para a política, que, se não me engano, era de 12 milhões, me informaram isso, grande parte já está, de certa forma, alocada para a Secretaria de Saúde. Então, praticamente, em termos financeiros, se a execução orçamentária for como veio aqui para casa e foi aprovada, a política vai estar morta. mas isso é possível ainda ser revisto aqui no âmbito do parlamento ou do executivo das mais diversas formas. Então, acho que a gente tem que ser também muito objetivo e pragmático e aqui eu tomo a liberdade de fazer esse chamamento ou esse apelo aos deputados que aqui estão, também tem o deputado Cláudio, que está aqui, o deputado Cássio também, que é até líder de bloco, que passou aqui, que é um amigo fraternal também, no sentido de produzir, de fato, os instrumentos necessários ou junto a um relator final, um substitutivo, ou uma emenda que vá preservar a política sobre drogas como a única referência que vai existir, pelo menos como uma subsecretaria, como disse o deputado Eros, o ideal até que fosse uma secretaria como há em vários estados da federação, que houvesse instrumento de política institucional nessa secretaria, que houvesse recurso orçamentário, porque essa política também tem que ter um mínimo de lastro de recursos financeiros ou orçamentários, senão ela não existe. Eu vejo como as comunidades estão se virando de uns anos para cá, com o sufoco que passa. Então, é preciso que o Parlamento exerça, então, nesse momento, essa função de reordenar essa reforma administrativa. Eu sei que também tem vários outros pontos que, inclusive, alguns amigos de outros setores, como o sistema prisional também, e outros estão nos procurando. Mas esse caso, eu penso que é tão singelo, porque a economia que se pretende fazer com essa fusão, na verdade, trazendo a política sobre drogas para a prevenção da criminalidade como uma superintendência, ela representa valores absolutamente insignificantes perto da gravidade e a importância que é a problemática da política sobre drogas no país e no Estado. E vai ser a única estrutura existente no Estado, seria essa superintendência. Então, vamos readequar esse texto, trazendo novamente, pelo menos, mantendo a subsecretaria ou até criando-se uma secretaria independente. E a experiência mostra também que é muito complexo você alocar as comunidades terapêuticas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde. Isso foi, muitas vezes, foi tentado aqui em Minas Gerais. O secretário, o deputado Eros acompanhou muito isso, que houve sempre um temor muito grande dessa alocação, vinculação das comunidades com, eventualmente, da Secretaria de Estado de Saúde, que já tem um regramento e tem metas totalmente diferentes dessa política que é de natureza social, de ponta, que é realizada pelas comunidades terapêuticas. Então, eu só não vou me alongar, eu queria, ao agradecer, finalizando a minha fala, a possibilidade de estar com cada um de vocês, com os parlamentares que estão aqui, os representantes das instituições, que são amigos de muitos anos, mas dizer que, da minha parte, de forma humilde e modesta, desde que eu passei pela Secretaria de Defesa Social, criei esse vínculo de compromisso com as comunidades terapêuticas, um vínculo de natureza até afetiva, e, desde então, todos que estão aqui e me conhecem sabem que a gente tem procurado ombrear lado a lado com vocês, nos momentos mais duros, mais difíceis, e podem contar conosco com a nossa experiência junto à chefia do Ministério Público, que também vai estar sensível a esse pleito de vocês, assim como a presença da desembargadora Márcia, que é fundamental, porque é o elo com o Poder Judiciário, que tem também um papel fundamental nessa política, então, acho que vocês estão no caminho certo ao realizar audiências como essa e como aqui será realizada, a que a delegada Cheiri e a deputada Ana Paula se referiram. Então, eu tenho certeza que a unidade que o deputado Eros bem ressaltou aqui das comunidades, que sempre foram muito fracionadas, deputado Eros, é muito ruim, mas que agora está sendo alcançado e será fundamental para que a gente consiga juntos alcançar, barrar essa possibilidade de quase aniquilamento da política sobre drogas aqui em Minas Gerais, mantendo-se minimamente a subsecretaria em funcionamento e reforçando do ponto de vista da política institucional o trabalho das comunidades terapêuticas com reconhecimento expresso pelas instituições. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Muito obrigada, doutor Romulo Ferraz. Obrigada mesmo por tudo aí. Ele já vem acompanhando o nosso trabalho desde o início. Gostaria também de registrar a presença do deputado professor Cleiton, que está aqui participando conosco. Também do Cláudio Mundo Novo, que eu não citei. Também ex-deputado estadual. Acho que é a sua. deputado Gustavo. O doutor Romulo, gostaria de dizer que a sua presença em nossa comissão, ela enobrece nossos trabalhos. O senhor, como secretário, ex-secretário de Estado, ex-procurador, procurador aposentado, e reiterar o que eu te disse no ano passado, faz muita falta para nosso país, sua presença na Câmara Federal. Não tenho dúvidas nenhuma que nosso Congresso seria engrandecido com a sua presença. E vou deixar um questionamento para todos, inclusive ao Eros, que se alguém quiser nos ajudar de alguma maneira, nós fizemos uma audiência pública no dia 21. e ficou muito claro para mim que essa formatação da reforma administrativa, ela vai, como diz o nosso procurador Romulo, aniquilar essa política tão importante para o nosso país. Eu pensei, e estou estudando ainda, em fazer uma proposta de emenda à nossa reforma administrativa para tentar colocar a pasta, essa pasta tão importante, junto à Secretaria de Governo. E estou em estudo, junto com as pessoas da nossa comissão, devo trazer na próxima audiência ou na nossa próxima comissão alguma coisa já pré-formatada, e se a deputada Ana Paula, a deputada delegada Sheila acharem que vale a pena, assinaremos em conjunto, mas gostaria, como vocês todos atuam nesta área já tem muito tempo, inclusive mais tempo do que eu, gostaria de uma breve menção sobre esse assunto da desembargadora Márcia Milianês, do nosso deputado federal Eros Biondini, que há tantos anos atua nessa área, porque este momento é um momento ímpar, que talvez nós não tenhamos outra oportunidade tão importante de inserir essa pasta num local apropriado, tendo em vista que a política antidrogas, a política sobre drogas, ela vem de anseio, ela movimenta desde a Secretaria de Esporte, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Assistência Social, então, em meu modesto ponto de vista, o local adequado para se tratar dessa política é junto à Secretaria de Governo. E talvez o momento não poderia ser tão adequado porque o governo acaba de enviar a esta Casa a reforma administrativa. E se todos estiverem de acordo, talvez um esforço conjunto, inclusive com o deputado federal Eros Biondini, junto com a Procuradoria do Estado, quem sabe nós não conseguimos sensibilizar o governador Zema e sua equipe de criar uma subsecretaria de governo voltadas exclusivamente à política contra drogas. Me desculpe o à parte, mas nós... Muito obrigado. Eu apresentei uma emenda parlamentar para que isso seja corrigido na reforma administrativa. Precisamos fazer o trabalho que já estamos fazendo aí junto aos demais deputados também para que essa emenda seja aprovada. A deputada Ana Paula também apresentou. O deputado Gustavo Mitri, se não apresentou, vai apresentar, referente contrário ao reposicionamento da SUPOD, a subordinação da SUPOD à Secretaria de Saúde. Eu já estive reunida com o secretário de governo por duas vezes tratando desse assunto. Inclusive, em um dos dias que eu estive lá, o deputado Eros tinha acabado de sair de lá e ficado lá por muito tempo explicando a situação, mas eu acho que ainda é insuficiente. Então, eu faço até uma proposta de nós formarmos ao final aqui uma comissão com o deputado Eros, o doutor Romulo Ferraz pode participar, o representante das comunidades, dos segmentos, a desembargadora, se puder também nos ajudar em nome do Tribunal de Justiça, para nós estarmos agendando novamente com o secretário de governo uma outra reunião, talvez convidando outras pessoas do governo também para estarem presentes, para que isso fique mais claro na cabeça deles, o tamanho da importância que é, pelo menos, a manutenção, um mínimo, a manutenção da subsecretaria, porque nós sabemos que em muitos estados existem e são secretarias. A secretaria tem muito mais viabilidade na captação de recursos para os projetos, a subsecretaria também, agora a superintendência fica difícil. Então, eu faço essa sugestão ao final para a gente estar tentando essa agenda para, mais uma vez, tentar sensibilizar o governo a essas questões. Faço a palavra para o professor Cleiton. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Queria saudar de forma especial a doutora Márcia Maria Milanes e, na pessoa dela, saúdo todos aqueles que representam a Justiça do Estado de Minas Gerais. Pastor Jânio, que é membro da Abraço e, na pessoa dele, saúdo todos aqueles que representam os evangélicos e o trabalho que tem nas comunidades terapêuticas. Também quero aqui saudar a presença da Fernanda, que é representante da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Católicas e, na pessoa dela, todos aqueles católicos que, como eu, se encontram nesse espaço na defesa dessa política tão nobre. Mas, de uma forma muito especial, quero saudar aqui meu irmão, amigo, deputado federal Eros Biondini. Nós somos do mesmo movimento da Renovação Carismática Católica. Quis a providência que, juntamente com as comunidades terapêuticas, a renovação estivesse completando, nesse ano, 50 anos aqui da sua presença no Brasil. Saúdo também os nobres deputados que fazem parte dessa importante comissão. como que é interessante, como que as comissões dessa casa têm se dialogado, se coadunado, envolto aí a tantas questões que nós estamos enfrentando nesses tempos de crise do Estado. Acabo de sair da comissão de educação e nós estávamos discutindo exatamente a questão da vulnerabilidade em torno das escolas fruto do intenso tráfico de drogas. E eu chego aqui e me deparo com algumas falas, principalmente a sua fala, doutor Romulo. E até, de uma certa forma, para tranquilizá-lo, queria dizer que essa casa está extremamente atenta a essa reforma administrativa e ela não passará da forma que foi apresentada para nós. Hoje mesmo, eu protocolei dez emendas a esse projeto porque a nossa preocupação é exatamente o corte em alguns serviços que são essenciais, como IPSEM, Escola de Saúde Pública e essa importante subsecretaria num momento histórico onde nós precisamos construir políticas públicas de combate ao crack e outras drogas. Eu sou de uma região, região do sul de Minas, onde nós temos lá importantes comunidades terapêuticas que prestam serviço àquela comunidade e é um serviço histórico. E, ao mesmo tempo, a minha grande preocupação é na precarização dessa subsecretaria que vai refletir diretamente nas nossas comunidades. Porque é preciso que exista uma política pública que guie a todos, que tenha norte, que dê norte, melhor dizendo, a de como nós, em conjunto com o Estado, vamos apresentar à sociedade políticas efetivas que venham aí a resolver essa situação. Me lembro até aqui um grande filósofo da década de 60, que muitos conhecem, que é o Michel Foucault, apesar de não concordar com muita coisa que ele fala, mas ele diz o seguinte, que, quando o Estado não sabe lidar com o problema, o Estado passa a exercer o que é chamado por ele de higienização social. Quando ele não sabe lidar com o problema, ele começa a eliminar o problema. Então, ele lava as mãos, ele cruza os braços, ele se exime de toda e qualquer responsabilidade em relação a assuntos que são pertinentes e inerentes ao Estado. Eu sou um defensor ardoroso do Estado. Ao contrário do que muitos se têm empregado por aí, acho que o Estado é necessário para prover à sociedade de políticas públicas, de promoção do bem comum, e nós estamos falando hoje de uma das políticas públicas mais importantes, porque envolve uma questão de saúde, uma questão de segurança pública, uma questão de educação, uma questão familiar. e o que nós sabemos, e aí eu posso me colocar aqui como alguém que tem conhecimento sobre esse assunto, porque convivi muitos anos dentro da Fazenda da Esperança, que é uma referência mundial de recuperação de pessoas que se encontram nesse estágio de vulnerabilidade, o que nós sabemos é que precisamos construir políticas públicas para oportunizar essas pessoas que se enveredaram pelo mundo das drogas a serem recolocadas, reposicionadas na nossa sociedade. Muito interessante, a gente está discutindo isso aqui numa semana onde um PhD americano apresenta uma pesquisa excepcional, desconstruindo inclusive essa ideia de que quem usa crack é um zumbi social e que não tem mais jeito. Não sei se os senhores e as senhoras tomaram conhecimento dessa pesquisa, esse PhD ele viciou alguns ratos e ele apresentou para esses ratos o crack e a possibilidade de fazer outras coisas, aquele chamado parque de diversões dos ratos e uma ratinha para ele namorar. Ao invés dele ir no crack, o rato viciado delegado a Sheila, ele foi no parque de diversões e foi até a ratinha. A conclusão da pesquisa é simples, se você der educação, se você gerar emprego, se você oferecer a essas pessoas e aí como católico eu acredito na remissão dos pecados, a oportunidade delas se remirem, se refazerem, reconstruírem a sua história, essas pessoas elas darão resultados enormes para a sociedade e é... Obrigado. E é isso que nós queremos exigir do Estado, que não elimine essa subsecretaria, pelo contrário, que ela se transforme, é um tópico que eu estou dizendo aqui, mas uma secretaria específica, eu morei algum tempo no Estado do Tocantins, o deputado Eros Biondini se lembra até do Ricardo Ribeirinha que se recuperou na Fazenda Esperança, foi secretário do Estado do Tocantins, ele se tornou uma referência lá nessa comissão aqui, no assunto dessa comissão que nós estamos discutindo nessa manhã. Então, queria dizer para vocês que vocês estão diante de uma comissão que tem deputados aqui que formaram uma coluna de ação na defesa dessa política pública e que outros deputados pela Casa estão atentos também e aqui eu quero colocar à minha disposição de todas as comunidades terapêuticas, as portas do gabinete estão abertas, Eros Biondini, nesse sentido, eu sou chamado de professor Cleito, mas ele que é meu professor, porque quando a gente fala de referência parlamentar no Brasil em termos de combate ao crack e a outras drogas, Eros Biondini é a nossa referência. Ele tem essa bandeira de muitos anos e, por isso, juntamente com o deputado Eros, a disposição de vocês para que juntos nós possamos construir uma Minas Gerais melhor combatendo o crack, combatendo o tráfico, mas, acima de tudo, oportunizando essas pessoas a voltarem para a vida que nós hoje levamos. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Obrigado, professor Cleito. Agora vamos ouvir o doutor Aloysio Antônio de Andrade Freitas. Obrigado, deputada delegada Sheila. Uma alegria estar aqui junto com vocês. Quero dizer que minha primeira experiência com a comunidade terapêutica foi em 1986, quando fui ser médico-psiquiatra na Fazenda Renascer, em Pedro Leopoldo, e quando iniciamos um trabalho que espero que venha a prosperar, que é um trabalho com fitoterapia, com homeopatia, medicina antroposófica, uma forma de ajudarmos, então, as pessoas a se recuperarem sem ser só a base do seu esforço, porque nós sabemos que a dependência química é um adoecimento da vontade, onde, inicialmente, adoece a força de vontade, mas, depois, a boa vontade também. Portanto, o uso de substâncias naturais, o uso de medicamentos, que sejam medicamentos que a gente chama de dinamizados, que não são medicamentos químicos, é fundamental. Então, enquanto presidente do Conselho de Política de Drogas de Minas, quero assumir dois compromissos com as comunidades terapêuticas. Primeiro, que vou fazer um breve glossário, uma coisa simples, com as três substâncias que a gente, a forma de substâncias que a gente pode usar sem prescrição médica e, obviamente, sem abuso, que são, então, os chás, o que a gente chama de tintura mãe, que são extratos das plantas e o extrato úmido, molhado, líquido, e o extrato seco. Passiflora, camomila, melissa, mulungu, valeriana, são inúmeras as substâncias à base de plantas medicinais que podem trazer uma ajuda, um alento para as insônias, para as dificuldades com ânimo, porque, realmente, a química cerebral, ela depende muito da nossa alimentação, da atividade física, e certos ajustes precisam, sim, de medicamentos que não provoquem novas dependências. O segundo compromisso que eu quero assumir com as comunidades terapêuticas é que nós vamos deflagrar um processo, que é um processo, então, a criação de um núcleo composto pelo Conselho de Política e de Drogas. Hoje, nós somos 18 instituições governamentais e 18 instituições não governamentais, um conjunto de 36 entidades ligadas, temos aqui vários ex-conselheiros, vários conselheiros atualmente, a desembargadora Márcia Medianês vem dando uma contribuição muito grande junto ao Conselho, temos o Billy, que é também conselheiro nosso, o pastor Jânio já foi conselheiro, ou seja, vamos criar um núcleo composto pelo Conselho Estadual de Política e Drogas, pelo Ministério Público de Defesa da Saúde, já fizemos convite ao promotor, que está representando, então, essa área de defesa da saúde, e a CONFENACT, na sessão de Minas Gerais, CONFENACT, que é a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, para que a gente faça, então, um sistema de, nós vamos chamar aí de certificação das comunidades, porque nós precisamos de ter um selo de qualidade, e, na medida que nós próprios não temos esse selo, acaba permitindo a certas instâncias, instituições, como o Conselho Regional e Federal de Psicologia, a se arvorarem a, como diz o outro, colocar defeito em tudo o que as comunidades terapêuticas fazem. Nós temos que ter uma certificação própria, nós temos que ter um selo de qualidade para que a instituição, a comunidade que tiver esse selo, não seja tão vulnerável a esse tipo de ataque, a esse tipo de posicionamento destrutivo. Insistir, apesar de ter dito várias vezes por outras pessoas, o papel do deputado Eros Biondini, a representatividade dele na Câmara dos Deputados, a gente tem hoje, realmente, um grande líder presidindo a frente, que é uma frente mista, que envolve deputados e senadores, deixar aqui o reconhecimento, nesse pouco tempo de mandato, da deputada delegada Shelly, da deputada Ana Paula, a comissão do CRAC existiu, existe já há muito tempo, ou em alguns momentos mais atuante, em outros momentos menos atuante, mas, nesse momento, eu vejo uma perspectiva de futuro, de atuação mais intensa ainda do que as anteriores, tanto é que estou agora indo ao presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, levar a indicação do nome da deputada delegada Shelly e da deputada Ana Paula para serem conselheiras titulares, suplentes, junto ao Conselho Estadual de Política e de Droga, representando a Assembleia Legislativa. Quero terminar, então, desejando a todas as instituições, a todos os indivíduos que há tantos anos se dedicam às comunidades terapêuticas e instituições afins, entendendo que, como a física diz, tudo que se conhece no universo funciona na base da expansão e do recolhimento. Momentos que são momentos mais profícuos, momentos mais positivos, momentos mais, vamos dizer assim, ricos do processo e momentos de encolhimento, de retração, que são os momentos, então, de diminuição de intensidade. Daí, o que nós vamos pensar, gente? Que nós estamos num momento que é um momento que a gente chama de inflexão. A inflexão é quando você pode ir para um lado ou para o outro, para melhor ou para pior. Temos, realmente, sem dúvida nenhuma, que unir as forças, porque essa intenção da fusão é uma intenção completamente destrutiva, completamente indesejável para um sistema estadual que começou a existir em 1983, com a criação do Conselho de Política de Drogas do professor Elias Moura, ainda no governo Tancredo Neves, e depois, em 2003, com a criação da Subsecretaria de Política sobre Drogas. A ideia do deputado Gustavo Mitre de levar para a Secretaria de Governo é uma ideia que a gente tem há muitos anos. Na verdade, existia a Secretaria de Governo e a Casa Civil, o governo, a Secretaria de Governo mais nas questões políticas e a Casa Civil nas outras questões, como agora a proposta na reforma administrativa. é de se unir as duas, então a Secretaria de Governo e a Casa Civil. Então, eu entendo, deputado Gustavo Mitre, deputado delegado de Cheira, que é fundamental que saiamos do sistema de segurança pública, porque o sistema de segurança pública tem tudo a ver com a repressão, tem tudo a ver com a questão da inteligência da polícia, mas o sistema de prevenção e tratamento não pode ficar dentro do sistema de defesa, do sistema de segurança pública. e, principalmente, ele não pode ser desmembrado, já que a Secretaria de Estado da Saúde tem a sua coordenação de saúde mental, tem uma verba enorme que vem do Ministério, que é o Ministério da Saúde, através da Coordenação Nacional de Saúde Mental, para a RAPS, para a Rede de Atenção Psicossocial. Então, os ambulatórios, os CAPS, os CAPS-AD, já têm a sua verba. Nós não podemos pegar a verba das comunidades terapêuticas, que já beirou os 30 milhões de reais por ano. Hoje, nós somos limitados a pé de 8 milhões, certo? Rômulo é menos ainda do que os 12, e não podemos destinar esse dinheiro para ir para a saúde mental, para os CAPS e para a RAPS. Não existe disputa das comunidades terapêuticas por verba do SUS. Isso é uma distorção que a luta antimanicomial traz para se, não, vocês estão tomando dinheiro da rede pública do SUS. Isso não é verdade. A verba do SUS está garantida em orçamento federal e, portanto, quero terminar minhas palavras dizendo que é um momento que nós temos que fortalecer essa união, porque tanto podemos ter um momento futuro muito melhor do que os anteriores, como muito pior. Portanto, a tentativa, a proposta, a emenda de irmos para a Secretaria de Governo vai possibilitar uma ampliação do trabalho e, repito, que tanto a questão do glossário sobre o uso de substâncias naturais da homeopatia é um compromisso que eu assumo com vocês e a questão da criação, então, do núcleo para estudarmos a maneira mais adequada de fazermos a certificação das comunidades terapêuticas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Luiz, pela sempre valiosíssima participação e eu agradeço também pela apresentação do requerimento, solicitando a minha indicação da deputada Ana Paula para o Conselho Municipal, Estadual, aliás, e que eu sei que será de grande valia caso seja aprovado. E, antes de chamar a desembargadora, a Márcia, eu gostaria de mencionar que eu apresentei nessa comissão um requerimento solicitando um encontro no Tribunal de Justiça. Para quê? Enquanto delegada, eu sempre gostei de trabalhar de forma integrada com os demais órgãos, porque somos todos partes de uma única engrenagem. Então, para que a gente possa estar ali conhecendo as políticas públicas relativas às drogas executadas pelo Poder Judiciário, o trabalho que eles realizam relacionado às drogas, e para a gente poder estar conhecendo e pegando algumas sugestões, repassando outras, eu acho que será um encontro muito produtivo e, desde já, eu gostaria muito de contar com a participação da doutora. Eu passo a palavra aqui para a desembargadora Márcia Maria Milanese. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu recebi o convite da deputada Sheila, da delegada Sheila e a intimação do colega Romo para comparecer aqui nesta manhã. Eu quero cumprimentar com muita alegria a delegada Sheila, a deputada Ana Paulo, o deputado Mitri, o meu querido amigo, o deputado Elos Biondini, a doutora Luísa Andrade, o meu colega Romulo Ferraz, o deputado professor Clayton, e parabenizar todos vocês que são integrantes das comunidades terapêuticas pelos 50 anos da existência desse projeto, desse programa tão sério, profícuo e necessário. O Tribunal de Justiça, além do interesse que tem nas comunidades terapêuticas e realmente numa política antidroga para dar efetividade ao que ali é decidido, principalmente com relação ao artigo 28, com relação ao usuário de droga, ele é parceiro dos conselhos, tanto estadual como municipal de políticas antidrogas. E todo o ano passado, comparecendo ao Conselho Estadual, presidido pelo nosso querido doutora Luísa, sempre me deixou assim inquieta, todo um ano, reunindo todo mês, as manhãs de terça-feira, uma vez por mês, a falta de uma política realmente efetiva e uma direção sobre as comunidades terapêuticas. me recordo, doutora Luísa, que fizemos uma grande reunião com integrantes das comunidades terapêuticas de todo o Estado e foi, assim, realmente um muro de lamentações e estávamos, nessa época, discutindo a lei que ia, a lei de regência das comunidades terapêuticas, que ao meu saber e ao meu entendimento não chegamos ainda a um lugar certo e a uma direção objetiva. da minha participação aqui, mas hoje é para ouvir, eu quero ouvi-los e realmente tenho interesse no assunto, porque, na outra ponta, o meu serviço é expedir mandado de prisão, é expedir mandado de prisão com relação ao artigo 33 e nada ver realizado com relação ao usuário. Então, eu realmente tenho interesse no assunto, é um assunto que eu tenho interesse, posso levar, quero dizer aos senhores que nós temos agora um grupo de trabalho no Tribunal de Justiça que reúne todas as manhãs de terça-feira, às nove e meia, com o general Araújo e com os integrantes da Secretaria de Defesa Social, com o diretor da Polícia Civil, o delegado Wagner, todas as segundas-feiras. E ali nós tratamos todos esses assuntos, delegada, delegada, deputada, delegada Sheila, eu convido a senhora que participe conosco, também deputada Ana Paula, em umas manhãs de terça-feira, independente da reunião que vamos, que eu já vou levar à demanda e vamos marcar. Então, é de interesse, sim, do Tribunal de Justiça, interesse grande, porque nós estamos na outra ponta, na ponta da condenação. Então, hoje, minha participação aqui é, primeiro, com muita satisfação, vim e atendi o convite. E estou aqui, realmente, para ouvir. Eu quero ouvi-los, principalmente, os integrantes das comunidades terapêuticas, para ver se, de alguma maneira, nós podemos ajudá-los. Muito obrigada. Muito obrigada, desembargadora. Eu mesma tenho conhecimento de trabalhos que o Tribunal de Justiça realiza, muitas vezes, por intermédio dos juízes que estão lá na ponta, lá no interior, eu tenho conhecimento de um trabalho realizado até com recursos da vara de execuções lá em Olaria, coisa mais linda, uma orquestra de crianças carentes, e, assim, é muito bonito. Então, isso tudo é trabalho de prevenção. E, como esse, tem outros aí espalhados pelo nosso Estado de Minas Gerais. Eu acho importante a gente tomar conhecimento, fomentar e incentivar mesmo esse tipo de trabalho. delegada, eu estive na companhia do general Araújo em Uberlândia na semana passada e nos causou muita tristeza porque alguns projetos, principalmente com relação aos jovens, estão sendo, as verbas estão sendo cortadas. O de Uberlândia é um projeto vitorioso nas comunidades, o projeto com jovens e, realmente, a verba já foi decidida que está sendo cortada. Na época, no momento, na oportunidade, inclusive, o Ministério Público Estadual de Uberlândia se prontificou a ver se é possível fazer um repasse do Ministério Público para não fechar esse programa de prevenção, que é importantíssimo. É um, disse o promotor de justiça, que foi um índice, assim, de 90% de criminalidade que baixou entre jovens. Então, realmente, temos que ficar atentos, porque a política é de corte dos programas de prevenção. Isso é verdade. É verdade. Eu participei, fui proponente de uma CPI na Câmara Municipal de Vigifora, onde nós realizamos um estudo sobre as gangues. As gangues lá de Vigifora são um problema sério na região, são gangues que matam, matam com armas de fogo jovens. Eles ficam matando uns aos outros. Claro que a maioria estão envolvidos com o tráfico e com drogas. E, em uma das sessões, das ocasiões, nós convidamos a debater conosco os alunos de escolas públicas de periferias que mais se destacavam na escola. Alunos que não causavam problemas e que se destacavam em relação à nota e a comportamento. E, por incrível que pareça, foi questionado e 100% desses alunos ou estavam participando ou passaram um período bom em projetos sociais. Então, foi uma forma de a gente estar comprovando que isso funciona, que nós sabemos o caminho das pedras, mas isso precisa ser executado. A prevenção é muito importante. gostaria também de registrar e agradecer a presença aqui do doutor Elton Pérez, que é o assessor da presidência da Câmara Municipal de BH, e também do vereador de Ribeirão das Neves, Fábio Cabaleiro, que é policial civil também, investigador, trabalha na Puma e é vereador lá em Ribeirão das Neves. Obrigada. E gostaria de estar passando a palavra para o Diego Alves Aguiar, que é presidente da Associação de Comunidades Terapêuticas, a TERAP. Bom dia a todos. Eu quero saudar a mesa, saudar os membros da comissão, deputada Sheila, Ana Paula, Gustavo Mitre, pela iniciativa, agradecer a vocês pelo empenho aí em pró da política sobre droga em Minas Gerais e das comunidades terapêuticas. Quero cumprimentar também o nosso deputado federal, Eros Biondini, é uma pessoa que luta incansavelmente em pró das comunidades terapêuticas. Estivemos lá em Brasília, onde foi uma festa linda, onde as comunidades terapêuticas foram honradas, de qual foi reconhecido o belo trabalho que é prestado. Quero também cumprimentar a desembargadora, quero cumprimentar o nosso promotor, o doutor Romulo Ferraz, quero cumprimentar a Fernanda, representando a Federação das Comunidades Terapêuticas Católicas, quero cumprimentar o pastor Jânio Miranda da Abraço, quero cumprimentar o doutor Aloísio Andrade, quero cumprimentar o Billy da FEBRACT, quero cumprimentar o pastor Macione da FETEB e, principalmente, eu quero cumprimentar você, militante das comunidades terapêuticas, pois vocês são as pessoas mais importantes aqui no dia de hoje. Eu começo a minha fala chamando a atenção do belo trabalho que é feito nas comunidades terapêuticas. Eu sou suspeito em falar, eu conheci comunidade terapêutica 10 anos atrás, onde eu vivi em situação de rua totalmente afundado no uso e no abuso do crack e a comunidade terapêutica salvou a minha vida. Então, eu louvo a Deus pelas comunidades terapêuticas, porque é uma ferramenta de transformação e inclusão na sociedade. Eu queria chamar a atenção dos nossos colegas aqui hoje sobre o que está, qual é a verdadeira proposta do governo Romeu Zema com a questão da SUPOD. Nós tivemos no governo do PT a questão do sucateamento do cartão Aliança pela Vida, onde era um programa que foi referência e foi referência para todo o Brasil e eles conseguiram acabar com esse programa e devem mais de 2 milhões para várias comunidades terapêuticas em toda Minas Gerais. E agora eles têm uma proposta também que, pelo que eu consigo, que eu consegui estudar, pelo que eu conversei com os militantes da área, com as pessoas que estão à frente dessa política, é que a ideia agora é transferir o termo SESP 2017-01, Termo de Colaboração das Comunidades Terapêuticas para a Saúde. O que isso significa? Isso significa o fim desse termo, pois a saúde, toda vez que ela tem acesso a algum tipo de recurso ou quando as comunidades terapêuticas se associam à saúde, é algo que não funciona, porque existe toda uma luta ideológica, então, a ideia do governo é finalizar a SUPOD. A SUPOD tem um orçamento hoje de 11 milhões que foi aprovado no plano no PPAG, 7 milhões vêm da saúde, esses 7 milhões custeiam o termo de colaboração com as comunidades terapêuticas, a ideia é levar as comunidades terapêuticas para a saúde, finalizar esse termo, como foi feito também com o cartão Aliança. Então, quero chamar a atenção dos nossos nobres deputados, da desembargadora, do promotor e de todos nós, para que a gente não permita que isso aconteça, porque, na verdade, vem com uma reforma. Eu queria saber quem foi o estudioso, quem foi o técnico que ele viu que é muito importante essa reforma, essa união entre a SUPEC e a SUPOD, em um estado com 857 municípios, onde era para ter, como já foi falado aqui pelas pessoas que me antecederam, era para ter uma secretaria, eles tentarem transformá-la em superintendência. Isso não existe, isso não existe em lugar nenhum. Então, eu quero chamar a atenção de todos para que a gente possa se unir e somente através da União que nós vamos conseguir reverter isso. Minas Gerais já foi exemplo, Minas Gerais, grandes profissionais que saíram aqui de Minas Gerais estão fazendo a diferença lá em Brasília, estão fazendo a diferença em outros estados e nós perdemos poder, perdemos força, porque aqui em Minas Gerais nós nos dividimos. Aqui em Minas Gerais algumas pessoas tentaram tomar o protagonismo da política pública sobre drogas e principalmente a questão das comunidades terapêuticas. Então, quero chamar a atenção do Macione, do Billy, da Fernanda que está representando a dona Ana Godoy para que as federações, as associações aqui em Minas Gerais elas andem juntas. Que quando você for convidado a participar de uma comissão que você ligue para os outros. Por quê? Somente assim nós vamos ter unidade, somente assim nós vamos ter força. Hoje nós estamos aqui com 32 comunidades terapêuticas que representam quase 1.600 pessoas acolhidas. Por quê? Porque nós unimos as federações juntamente com a comissão para fazer esse evento. Você que é comunidade terapêutica, você que está representando uma comunidade terapêutica, eu quero te pedir para que você levante aqui nesse momento que nós queremos te ver. Você que representa uma comunidade terapêutica e nós queremos bater palmas para vocês. Levanta a sua plaquinha de quantas vagas você representa. Na nossa conta aqui dá 1.600 vagas. Pode se assentar, muito obrigado. Então, eu termino a minha fala agradecendo a cada um dos presentes e pedindo que a gente reflita sobre o momento que nós estamos vivendo. O governo federal está investindo no trabalho das comunidades terapêuticas e Minas Gerais quer extinguir esse trabalho. eu acredito que é a contramão daquilo que está acontecendo. Então, assim, que nós venhamos nos unir verdadeiramente e, através dessa união, a gente venha exercer o nosso direito, porque não existe ninguém que faz um trabalho tão bom quanto a comunidade terapêutica no caráter de abstinência. Eu queria só que nós refletíssemos sobre a questão de redução de danos. Vamos dar um exemplo. Você vai pegar um usuário de crack com uma história afundada no uso e o abuso de crack e vai falar com ele assim, não, você vai usar uma pedra de manhã e você vai usar uma pedra à noite. Me perdoem, mas isso é uma grande brincadeira. Redução de danos funciona em algumas áreas. Então, é importante nós entendermos que as comunidades terapêuticas do Brasil têm salvado vidas há mais de 50 anos. E parabéns a todas as comunidades terapêuticas. Existiu um homem há muito tempo atrás e o Velho Testamento da Bíblia Sagrada diz que esse homem foi o homem mais sábio na sua época e eu acredito que até nos dias de hoje. E eu queria recitar algo, algumas pessoas trouxeram algumas reflexões e eu queria também trazer essa reflexão. Está em Eclesiastes, capítulo de número 9, verso de número 10, e ele diz assim, tudo quanto vier à sua mão fácil, de conformidade com as suas forças. Pois para o lugar onde vai, a sepultura, lá não há trabalho, não há ciência e nem sabedoria alguma. Que nós, comunidades terapêuticas, venhamos nos unir, venhamos nos fortalecer para que eles não nos levem para a sepultura aqui em Minas Gerais. eu agradeço a todos. Parabéns, Diego. Nós temos algumas falas ainda, temos algumas pessoas, mas vai haver uma outra atividade, às 12 horas, uma oração, até com o pessoal organizado e o pessoal do deputado federal Eros Biondini. E, para que ele possa participar conosco também de uma outra fase que nós teríamos, eu vou antecipar, depois nós retornamos às falas. Então, eu gostaria de estar convidando aqui, ele vai tocar violão para a gente, o Elvis Henrique, que também faz parte da comunidade terapêutica. E ele, para estar aqui, é uma forma de homenagear para todos que estão aqui presentes, todos que estão aqui disponibilizando seu tempo em prol de uma causa tão bonita, não é? Então, o Elvis, fique à vontade, se eu preciso de alguma coisa, de microfone. cantou o Elvis? Então, dá. bom dia. Bom dia. Bom dia. Sorriso de alegria aqui, outro dia, atrás, era tristeza. Mas, hoje, se tiver lágrimas, são lágrimas de alegria. porque eu também fui uma pessoa que tive o desprazer de estar envolvido no uso e abuso do crack e graças, primeiramente, ao nosso Senhor Jesus Cristo e, depois, à Cerdade, o diretor dela está ali, que é o Diego Aguiar. Eu tive a oportunidade de estar ali sendo acolhido. eu sou mais um milagre aqui no meio de muitos que eu tenho certeza que está aqui e dentro dessa Minas Gerais e em todo nosso país brasileiro que se encontra. agradeço muito a nossa nação, todos que estão levantando, que estão com a bandeira, que estão vestindo a camisa em prol das comunidades terapêuticas. Através dela, eu tenho visto vidas sendo resgatadas do mundo das drogas. Só nós que estivemos lá é que nós sabemos qual profundidade do abismo que é aquilo ali. E olhamos e não vemos portas nem caminhos, mas quando nós achamos no fim do túnel ali uma luz, nós abraçamos essa luz. E essa luz hoje é através da música terapia. Eu venho mostrar para vocês que é aquela pessoa que está lá ainda no fundo, no fim do túnel. Você hoje é a luz dele. O pastor Diego foi a minha luz. A casa terapêutica ali da Serdade foi a minha luz. E hoje, essa luz hoje está aqui na presença de vocês falando que eu também sou um milagre aqui hoje com vocês. E essa canção que eu vou cantar aqui agora é a pura verdade que nós somos um milagre aqui na Terra. Que no abismo que nós saímos, meus queridos, não há esperança para a gente lá dentro. nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol esse rio. Esse rio que emana lá na cruz do lado de Jesus. Haverá! Haverá um milagre dentro de mim de dezembro este rio que emana lá na cruz do lado de Jesus. aquilo que parecia impossível então diga! aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou minha sorte sou um milagre estou aqui e pode me usar, Senhor! usa-me usa-me sou teu milagre usa-me eu quero te servir usa-me usa-me quem? ó filho de Davi aquilo que parecia aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou minha sorte sou um milagre e estou aqui pra terminar, Senhor! ó aquilo que parecia impossível tá aqui na sua frente ó aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou minha sorte sou um milagre e estou aqui nos cinquenta anos aleluia! parabéns né? parabéns né? parabéns que nós tenhamos muito mais milagres né? no nosso estado no nosso país no mundo inteiro é muito bonito e assim eu gostaria de convidar o Gustavo Mitten a deputada Ana Paula para a gente estar entregando um certificado de homenagem né? nós gostaríamos de estarmos entregando a cada um de vocês que estão aqui mas isso não é possível então as pessoas que nós estaremos chamando eu acho que que podem muito bem representá-los tá? e logo após a gente se alguém tiver mais algum questionamento ao deputado Eros ou alguém da mesa vamos fazê-lo para que a gente possa estar liberando as pessoas que quiserem participar da oração na capela que será às 12 horas nós não podemos né? suspender a audiência pública então nós estaremos dando continuidade às falas que ainda estão faltando tá bom? é cadê a? cadê os? as placinhas estão aqui né? podia chamar a senhora esse certificado né? ao celebrar os 50 anos da instalação das comunidades terapêuticas no Brasil a Assembleia Legislativa de Minas Gerais através da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas congratula no caso gostaria de convidar a se posicionar ali na frente a desembargadora Márcia Milanês pela luta nas comunidades terapêuticas a Associação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais que está aqui representada pelo Diego a Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack e outras drogas também congratula a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas a Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil a Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas tinha uma placa com o Dr. Romulo Ferraz mas ele precisou se ausentar depois a gente entrega e o Deputado Federal Eros Biondini também. Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Católicas e Instituições Afins. Terapêuticas Católicas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto